É, vamos simbola! Vem o coração, fomei! Vem! Vai! Ô, viu? Carro só tem esse, viu? Outro não existe, não! Alô, rapaziada, também tenho meu barrão É todo divinado e que sobe o paredão E dança piriguete e vai até o chão E tá bombando tudo e não tem pra ninguém não Tenho que beber, um risco e um risco Toca pisadinha e também meu batidão Já disse piriguete que já tem esse carrão Rodando pela cidade, disse que é o achão Traçava lá na praça e cantando o caçadão Jogava na vovuca, olhava o vocaí Lidando pancadão e o som pra nós curtir E a galera se agitava de novo pedindo o pedindo É, vamos simbola! Carro da frente, viu? Lá com a do forró Alô, rapaziada, também tenho meu barrão É todo divinado e que sobe o paredão E dança piriguete e vai até o chão E tá bombando tudo e não tem pra ninguém não Tom, o que beber, um risco e um risco Toca pisadinha e também meu batidão Já disse piriguete que já tem esse carrão Rodando pela cidade, disse que é o arrastão Descorto de rejeito e acessava o pedindo Lançava lá na praça e cantando o caçadão Jogava na vovuca, olhava o vocaí Lidando um pacadão e o som pra nós curtir E a galera se agitava de novo A galera se agitava de novo pedindo o pedindo Já pode um forró Um pacetão, viu? Vamos, simbó! Essa madeira só tô lendo Uh, uh, uh Que dão, que dão É hoje que a madeira vai queitar Ah, pra mal e solta o som Capiriguete quer dançar Esse som é da pesada e agora vai bombar E quem quiser beber, vá com a minha latinha Com o escorre de vinho, tá na cervejinha Balança o primeiro, só foi no top da batalha Balança o bonecão, agora vem na linha E vem devagarzinho, vem na capuzinha E vai até o chão, o dedo na boquinha E se quiser também, eu tava da boquinha E vira e vai e vem, piriguete na longinha E vira e vai e vem, piriguete na longinha E que eu me lasque todo, me forrói na pichadinha É, a pão do sorrói É, nóis na vida, meu coração Abre a mal e solta o som Capiriguete quer dançar Esse som é da pesada e agora vai bombar E quem quiser beber, vá com a minha latinha Com o escorre de vinho, tá na cervejinha E o galão começou com o top da batalha Balança o bonecão, agora vem na linha E vem devagarzinho, vem na capuzinha E vai até o chão, o dedo na boquinha E se quiser também, eu tava da boquinha E vira e vai e vem, piriguete na longinha E vira e vai e vem, piriguete na longinha E que eu me lasque todo, me forrói na pichadinha Tá com a pão do forrói Ui, 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 meu barulho Tá com a pão do forrói Vai lá, puxa o ganta Oi, va, ui, ui Vai lá, puxa o gantanacho Na pão do forrói Tem a pão do forrói Mano, vai lá, puxa o gantanacho Um pouco como ela no pratinho que ela fez Diz que foi embora e não voltava outra vez Deixa, deixa, deixa Com um peito feliz, sem saber no que vai dar O menino passarinho, uma galhona sem voar Só com o telefone, me diz onde é que está Coração errado, o diabo quer me matar Coração errado, o diabo quer me matar Vamos de volta É, ela busca o abandonado É, é que não está errado, viu meu cabrão É que já guarda em Bahia Se fosse como ela, não fazia o que ela fez Diz que foi embora e não voltava outra vez Diz que foi embora e não voltava outra vez Diz que foi embora e não voltava outra vez Agora tô perdido, sem saber no que vai dar Com um peito feliz, sem saber no que vai dar O menino passarinho, uma galhona sem voar Me toca o telefone, me diz onde é que está Coração errado, o diabo quer me matar Coração errado, o diabo quer me matar Vai matar outro, não é Não é um, um, um Vai, já pode só, é o vire a cor Vamos de volta Pa, pa, du, pa Ei, diz, não sei o que é o que está, não é Vamos de volta 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 E eu tava lá em casa, eu escutava a cabine Deixa eu botar no curatinho que vai ali E todo mundo sabe, cada nada é de mim Não é do telefone que dá uma rodadinha Não é da bichimeca que dá uma abertinha E eu tô falando da gulha do cinturá Que mete, mete, mete e só paga o cinturá Tá pega aí, dá pinça e quem quiser pode contar Eu tava lá em casa, eu escutava a cabine Deixa eu botar no curatinho que vai ali E todo mundo sabe, cada nada é de mim Não é do telefone que dá uma rodadinha Não é da bichimeca que dá uma rodadinha E eu tô falando da gulha do cinturá Que mete, mete, mete e só paga o cinturá Tá pega aí, dá pinça e quem quiser pode contar É a banda ouvindo o cinturá É a banda ouvindo o cinturá Que agora a bichimeca é pra todo o Brasil A S no teclado E a banda ouvindo o cinturá Conheci uma garota, que de longe eu avistei Ela sentada e chorando, e aí me fascinei Apiei o meu cavalo, e aí me perguntei Despreza de abandonada, pelo parceiro que amei Me deixou apaixonada, e pela primeira vez Além não tem mais nada, mas também não esquecerei Me consolei, me conformo, com o Senhor meu Cristo Rei Derramei as minhas lágrimas, você viu e eu chorei Tive pequena da garota, ela aceitou, eu abracei Tô com aquele apaixonado, e com ela me casei Quem não viu, tô com essa, e não quer que seja mais ninguém O amor é bem assim, outro vai e outro vem O amor é bem assim, outro vai e outro vem Conheci uma garota, que de longe eu avistei Ela sentada e chorando, e aí me fascinei Apiei o meu cavalo, e aí me perguntei Despreza de abandonada, pelo parceiro que amei Me deixou apaixonada, e pela primeira vez Além não tem mais nada, mas também não esquecerei Me consolei, me conformo, com o Senhor meu Cristo Rei Derramei as minhas lágrimas, você viu e eu chorei Tive pequena da garota, ela aceitou, eu abracei Tô com aquele apaixonado, e com ela me casei Quem não viu, tô com essa, e não quer que seja mais ninguém O amor é bem assim, outro vai e outro vem O amor é bem assim, outro vem e outro vem O amor é bem assim, outro vem Música É no balanço vai, é no balanço vai A gente se balança até aí, tá tudo bem Se eu fosse meu amor, eu queria ter tudo bem Direito de amar, que todo mundo tem Quando a salva da pete, eu choro até também Volta meu amor, que eu não te troco por ninguém A gente vive só, mas dá uma solitão Noite, noite e dia, machucando o coração E nem uma criança, querendo um consolo e chorando pelo chão Querendo um consolo e chorando pelo chão É no balanço vai, é no balanço vai A gente se balança até aí, tá tudo bem Se eu fosse meu amor, eu queria ter tudo bem Direito de amar, que todo mundo tem Quando a salva da pete, eu choro até também Volta meu amor, que eu não te troco por ninguém A gente vive só, mas dá uma solitão Noite, noite e dia, machucando o coração E nem uma criança, querendo um consolo e chorando pelo chão Querendo uma criança, querendo um consolo e chorando pelo chão E nem uma criança, querendo um consolo e chorando pelo chão A velha, mas o velho, levou uma temada Pegou o cachimbo dela e deu uma fumada Aí caiu no chão e quebrou o cachimbo dela Quebrou o cachimbo dela, quebrou o cachimbo dela Levou o escorregão e rachou o cachimbo dela Rachou o cachimbo dela, rachou o cachimbo dela Não quer um novo não, só quer um velho dela Não quer um novo não, só quer um velho dela Não quer um novo não, só 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 quer um novo não Quebrou o cachimbo dela, quebrou o cachimbo dela Levou o escorregão e rachou o cachimbo dela Rachou o cachimbo dela, rachou o cachimbo dela Não quer um novo não, só quer o velho dela Não quer um novo não, só quer o velho dela Não quer um novo cachimbo dela Cacó do pó, o caceteiro do pó Emito, oi oi Segura a pisadinha aqui comigo, ninguém vai Cacinha pisadinha no tempo de papai Aí o bicho pegava e o forró com o netampado A poeira levantava, aí pintava o sete E a coisa era animado Naquele forró bodói, cada macaco no seu galho Naquele balanço todo, perdeu o rebolado Aí o povo gritava molhadinho de suor Eita forró danado, dois pra lá e dois pra cá E ninguém tava parado e tomia pinga no bicho E atento, ia fora e tomava aquele fecho E entrava a batata, também no batidão E nessa tal de pesadinha Que a porrada era segura de quebrar os paredão E pensa que eu tô mentindo, pergunto o final do João Segura a pisadinha aqui comigo, ninguém vai Cacinha pisadinha no tempo de papai Aí o bicho pegava e o forró com o netampado A poeira levantava, aí pintava o sete E a coisa era animado Naquele forró bodói, cada macaco no seu galho Naquele balanço todo, perdeu o rebolado Aí o povo gritava molhadinho de suor Eita forró danado, dois pra lá e dois pra cá E ninguém tava parado e tomia pinga no bicho E atento, ia fora e tomava aquele fecho E entrava a batata, também no batidão E nessa tal de pesadinha Que a porrada era segura de quebrar os paredão E pensa que eu tô mentindo, pergunto o final do João Pergunto o final do João A asa branca bateu, asa e voou Ô Luiz, ela nunca mais voltou Aqui pro meu sertão, do vaqueiro apoiador Das noites de São João, de mulher macho, seu senhor Na sua partida foi aquele chororô Que menino foi um rei E da sua fona branca eu me lembro muito bem Do balanço do forró até agora em quem tem E do chapéu de couro e da sua coroa Eu não vejo com ninguém Saudade de você, seu Luiz O sertanejo tem Da terra do cangaço Se chamado Vigulino Lampião Da queima de fogueira, seu Luiz E do Baião Aqui você se foi, mas deixou seu vozão A alegria dessa gente Da mimar do São João Pra dançar a garraquinha Do suor pingar no chão A festa de vaquejar Que requebrar lá no salão A asa branca bateu asa e voou Ô Luiz, ela nunca mais rodou Aqui pro meu sertão, do vaqueiro apoiador Das noites de São João, de mulher macho, seu senhor Na sua partida foi aquele chororô Que menino foi um rei E da sua fona branca eu me lembro muito bem Do balanço do forró até agora E quem tem E do chapéu de couro e da sua coroa Eu não vejo com ninguém Saudade de você, seu Luiz O sertanejo tem Da terra do cangaço Se chamado Vigulino Lampião Da queima de fogueira, seu Luiz E do Baião Aqui você se foi, mas deixou seu vozão A alegria dessa gente Da mimar do São João Pra dançar é agarradinho Do suor pinga no chão A festa de vaquejado e requebrá lá no salão A festa de vaquejado e requebrá lá no salão Meu amor, tô velha, pra não andar de pé Não tinha namorada, agora todas querem Ron, 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 ron É toda assanhada e de carona quer Não quer de carro novo e nem picape nem rural Que tá fora de moda e se for não é legal Trepa, passa a perna e sentada vai atrás É só ver o ronco dela e dá fim de semana Que nega quer me ver Cadê aquele bacana que dá aqueles rolê Que dá aquele aperto e dá roxo e dá pra ver Ai que delícia, ai que legal E as piriguetes só que é eu que sou legal Ai que delícia, ai que legal E as piriguetes só que é eu que sou legal Eu amo a tua velha, pra não andar de pé Não tinha namorada, agora todas querem Ron, 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 ron É toda assanhada e de carona quer Não quer de carro novo e nem picape nem rural Que tá fora de moda e se for não é legal Trepa, passa a perna e sentada vai atrás É só ver o ronco dela e dá fim de semana Que nega quer me ver Cadê aquele bacana que dá aqueles rolê Que dá aquele aperto e dá roxo e dá pra ver Ai que delícia, ai que legal E as piriguetes só que é eu que sou legal Ai que delícia, ai que legal E as piriguetes só que é eu que sou legal Ai que delícia, ai que legal E as piriguetes só que é eu que sou legal Traz o pó do pó, o caciqueiro do pó A horrível e a cores Ai que delícia, ai que legal Ai que delícia, ai que legal Oh, cacetei! Um farro, um pagode Eu dou o meu amor e o seu você me dá Nós cai no rela-rela e ninguém não vai notar Nós dois fazendo amor até o dia clarear Onde é que a gente pode? É do pagode, é do pagode da Mari Um farro, um pagode Eu dou o meu amor e o seu você me dá Nós cai no rela-rela e ninguém não vai notar Nós dois fazendo amor até o dia clarear Vai, dona Dada, um ministro aqui Uma senhora carinhosa faz o homem delirar Com todo jeitinho ou na rede ou no sofá O cabra fica doidinho, fica querendo te agarrar Onde é que a gente pode? É do pagode, é do pagode da Mari Um farro, um pagode Eu dou o meu amor e o seu você me dá Nós cai no rela-rela e ninguém não vai notar Nós dois fazendo amor até o dia clarear Onde é que a gente pode? É do pagode, é do pagode da Mari Um farro, um pagode Eu dou o meu amor e o seu você me dá Nós cai no rela-rela e ninguém não vai notar Nós dois fazendo amor até o dia clarear Onde é que a gente pode? Alô, Jaguarari região, aquele abraço! Eu sou o Jaguar do Forró pra você Jaguar do Forró Nunca acertei